Toda semana vai ter, no mínimo, Rob Sementes para sua vila durante uma corrida em vila. Sementes do Sal, ponto de checagem. Vamos lá até o campo de provas. Se isso daqui fosse mais atual, eu poderia jurar que eu ia me camuflar de alguma forma e fazer essa missão aí. Porque no Far Cry 5 a gente faz isso. Tem uma missão lá que a gente invade a base do cara lá. E não é nem no 5, é no New Dawn, que a gente tá aí atrás das irmãs lá e das gêmeas e nós temos que invadir a base para tentar dar certo. Ah vá, aqui tem dois jeitos para essa missão. O jeito Stealth e o modo Porra Louca. Cara, eu amo e odeio essa habilidade cara, de matar o cara e grudar o corpo. O caralho, eu tava montado nele desde quando? Cara, eu não vou mentir para você não, eu nunca comi um hambúrguer de molho verde. Também nunca comi hambúrguer de hambúrgueria. Todos os hambúrguer que eu comprei, esses que eu comi sempre foi do McDonald's. Ou o que eu mesmo faço. E aí compro hambúrguer e eu faço o meu X-Ratão. E aí compro hambúrguer de hambúrguer de hambúrguer de hambúrguer. Não com ossofios. Cara, eu nem pensava no Tigre agora cara. Eu consegui tranquilamente matar todos esses caras no Stealth. É creme de alho que eu tenho que fazer, que eu tenho que aprender a fazer. Isso que eu não sei. Ah, vender até vende. Mas com certeza é muito mais barato comprar o alho e fazer o creme, né? Porque se o problema for tri... é... o... Caralho, eu sempre esqueço o nome dos bagulho, mano. Vamos ver se o problema for o... o processador aqui tem. Sempre, né? Raramente uma coisa processada é mais gostoso do que uma coisa feita a mão. Raramente. Tchau. Tchau. Ué, tem como mandar o tigre pegar uma coisa para mim? Para de se mexer, Kenga, hoje está lentão meu reflexo. É, entre aspas tem né, porque o tigre trouxe até aqui. Ah, os ingredientes em si é fácil, é só procurar na internet que a gente acha. O problema mesmo é o método certo de fazer, porque, mano, você vai procurar no Google, como fazer carne moída, aparece umas 80 receitas diferentes. Eu já não tinha passado por aqui, na hora que eu desci. Cara, é ridiculamente fácil essa missão, viu? Olha eu me fudendo. Caralho, se vai para o litificador então, a quantidade é bem grande. Ganhei mais um ponto, deixa eu ver aqui vila, será que já dá para construir o bagulho do cara? Não, vou ter que voltar lá de novo. Ah, então, beleza. Se bem que se eu inventar de fazer o litificador eu vou ficar para o resto da minha vida cheirando a alho. Uma coisa eu garanto, a quantidade que eu vou fazer não vai ser pouca não. Almoço, ah, tem pão de alho. Café da manhã, pão de alho. Lanche da tarde, pão de alho. E para adianta, temos o que? Adivinha? Pão de alho. E para adianta, temos o que? Ah, não adianta não Ivan, no caso é a minha pele. Eu sei o que você está falando o que é, mas o problema é a minha pele. Recompensas, a habilidade vira mais um item de sustento. Ah, aqui é só pedra do sul? Então tá fácil de fazer o piguê nessa oca aqui. O cara tá cada vez menos azul. O cara tá cada vez menos azul. Eu não sinto a acidez na cebola, cara. Na cebola roxa eu até sinto, mas na branca não. Mano, é muito filho da puta. Esse cara tá cutucando o outro no rim com bastão. Isso aí é coisa que se faz no exército, mano. Os caras fazem com os recrutos. Espera aí, o que eu preciso aqui mesmo? Preciso de pedra do sol e bordo do sul. Deixa eu ver se eu não tenho isso lá no meu inventário. Bordo do sul é bem fácil achar. Agora pedra do sul eu não sei não. Ah, pois eu não sinto da branca comendo. Eu vou lá embaixo fazer o upgrade. E isso acabou me tirando uma dúvida que eu tinha. Que é se eu conseguiria usar os itens direto do inventário, mas pelo jeito não. Os itens tem que estar no meu bolso pra eu poder usar eles. Madeira Mineiro, bordo do sul. Já era. Vou lá fazer o upgrade lá do bagulho. Meio que sacanagem, né? Bem que eu podia já usar os itens direto do depósito. E aí, mó roleu. Gastei uns itens pra fazer a cabana do cara. Tive que voltar pra cá pra pegar mais itens pra fazer o upgrade da cabana do cara. Meio que sem nexo isso. Prontinho. Acabou aqui os upgrade dele. Ganhei mais 2 pontos de habilidade. Agora tenho 3. Fiz aqui montanha ursos. Deu mar feras astutas. Urso das cavernas e ratéis. Eu acho que vou pegar. Precisão com bodoque. Mas a questão é, mano. Eu não tenho bodoque, cara. Ah, resistência a fogo. Bomba de fogo em dobro. Vou pegar isso daqui. Tá foda ficar sendo queimado. Nocaute com fogo. Mestre do fogo 1. Você não pode... Você não precisa mais de goleiro animal para atear fogo em suas armas. Ué, eu usava isso? Nem tava sabendo. Ah, eu não vi qual que era o último ali. O último é... Mestre do fogo 2. Se você atear fogo com uma arma, todas as suas armas que equiparam depois estarão automaticamente pegando fogo. Cara, isso é muito útil, velho. Tá, vamos ver aqui. Cadê a missão daquele cara? Cadê a missão daquele cara? Esse daqui tá mais perto. Eu acho que até... Mano... Como o Farquaad é um jogo grande pra cara e tem muita coisa pra fazer nesse jogo, eu acho que até quarta-feira eu zero ele. Deixa eu pegar os ingredientes de novo na hora que eu preciso. Ó, foi o que eu usei lá. Élevante né? Bexando! Vamos bexando! Vamos bexando! Vamos dexando! E aí O que fica? É fácil se aproximar do cara. Que é o que eu gosto de jogos longos. Não, eu também gosto, mas só que o Farquay é longo no nível de encher o saco, velho. Na real, eu acho que a Ubisoft não tem nenhum jogo pequeno, cara. Nenhum joguinho curto. Você fala, ah, jogo aí eu zero em uma hora. Duas horinhas no máximo. Eu acho que a Ubisoft não tem nenhum jogo assim, cara. E tu vai gostar de Days Gone, cara. A Days Gone dá no mínimo 20 horas de gameplay ali. Se você quiser fazer o essencial, né? Que é pegar todas as habilidades, todos os upgrades da moto e terminar a campanha. Ainda mais se você quiser fazer o segundo final do jogo. Vai no mínimo 20 horas ali. Porque o jogo tem a finalização, tá ligado? Que é quando você dá uma volta de moto com a sua esposa lá no final do game. E depois ele tem um outro final. Que é o final do... Que é lá o final quando... Que é o final quando um carinha lá te liga lá pra falar da missão. Que é isso que dá andar não olhando pro chão. Que é isso que dá andar não olhando pro chão. Caralho, eu tinha que fazer isso tudo antes da cidade sedotiza chegar. Que merda. Eu tinha uma dúvida. Após zera Days Gone, você pode fazer o novo jogo com os itens de upgrade? Sim. É, New Game Plus. Que é quando eu for fazer a live do Days Gone é o que eu vou fazer. Nem fuderam que eu ia fazer a live do Days Gone duas vezes, cara. Começar do zero. Porra, foi moto trabalheira do caralho pra fazer 100% na porra da moto ou ia começar do zero? Tá maluco? Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, se fudu, eu apertei o R3. Vai lá, sacrifica, carai, quero ver tu sacrificar, porra Tá tirando mesmo Só o corpinho voando Igual os Resident Evil do 4 pra frente, né? Na real Opa, olha o TH aí, o carinha que quer dar e não sabe pedir Como é que você tá, cara? Poxa, tá doido, minha esposa, tá maluco Cara, que casaco TH vai pegar e vai ser vergonhista aguda Indio mal bugabuga Cara, eu nem vi, mano, a Microsoft tava cheio dos jogos em promoção, carai Inclusive depois tem que pegar uma grana pra comprar o Harry Replay 30 jogos, tava saindo 25 pontos Baragatela Mas aí tá ligado, né? Comprei o Resident Evil 7 Gold Edition Aproveitar a promoção Qual desses que eu não peguei ainda que tá aqui? Aqui atrás Aqui atrás Pronto, agora sim Tem uma missão aqui perto, missão não, um evento, bora lá Ah Nossa Esse foi o resgate mais fácil que eu já fiz na minha vida Prontinho Evento concluído O TH tá cheio de inveja aí, ó O TH tá cheio de inveja aí, ó O TH tá cheio de inveja aí, mano O cara tá doidinho pra dar e não sabe pedir Opa, tem um trouxa ali pra virar lanche Cara, esse grito foi da hora, cara Né, mano Inveja mata O TH tá cheio das invejas aí Deixa eu ver que missão eu vou fazer aqui Mano, teria que ir atrás desse maluco aqui Mas eu duvido que ele seja fácil Bom, tem uma missão aqui Que eu não sei o que é pra fazer Urk, o pensador Falei com o Urk Vou lá Pior né Morreu Gritou depois que morreu Deixa eu ver ali O forninho apitou Talvez seja alguma coisa gostosa Ficou pronta Deixa eu dar uma olhada Olha aí E o que você disse O aparelhador do brilho Foi o aparelhador não Foi o som mesmo O forninho Beijando com o T-Minute Timer Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cara, eu demorei muito tempo pra mim começar a jogar Park Ride, viu? Nossa, pra que tacar o bagulho? Ah, mano, a Ubisoft tá nessa, cara. Todos os jogos dela é mais do mesmo, todos. Mano, eu não sei o que a Ubisoft tem, cara, que os jogos dela são bons, cara. Mas o problema é que é sempre mais do mesmo. Todos eles, todos. Não tem essa decisão, tipo, não tem um pra você falar, não, esse daqui é diferente. Não, todos são mais do mesmo. Todos Farquaad é igual, todos Assassin's Creed é igual, todos bagulho é igual, só muda o... Literalmente só muda, tipo, a história, aonde que eles estão, mas a receita brava mesmo é a mesma bosta. Cara, pra ser sincero, eu nem sei o nome do novo Assassin's Creed, já vi alguns vídeos... Não, já vi algumas imagens dele, mas nem o nome eu memorizei, cara. Não, esses jogos aí, beleza, mas da Ubisoft, essas três franquias, é sempre mais do mesmo, cara, sempre. Tanto que, basicamente, o Farquaad New Dawn é uma DLC 18 anos depois do 5. É a mesma bosta. E quase todos os Farquaad, o começo é o mesmo, é sempre você fugindo. No 3 você foge, no 4 você foge, no Primal você foge, no 5 você foge, no New Dawn você também foge. E no 6 você também foge, eu só não sei o 1 e o 2, aí de resto é tudo igual e todos sempre se fugindo, no começo dos jogos. Eu não sei o Primal, mas o 4, o 5 e o New Dawn, se você ficar parado você também zera o jogo. Você não precisa nem fazer nada, só você ficar parado que o jogo zera sozinho. Eu não sei o que você está fazendo nada, só você ficar parado, só você ficar parado, só você ficar parado. Tá, porra! Tá vivo ainda! Não, não sei, eu já joguei o começo dele já. Na... Infelizmente na Open Beta dele lá, o jogo bugado do caralho Fechando sozinho também no PC, tipo, mal da Ubisoft Jogos no PC não prestam Hum, eu tava na dúvida, eu olhei aqui O único jogo da Ubisoft que não bugou no PC Foi o... Foi o For Honor É, tu esqueceu que eu ainda vou ter que comprar o Game Pass, né? O pessoal se esqueceu disso, né, TH? E como o Game Pass é 50 contas, aí fodeu E não basta ter só o Farquaad, ainda tem que comprar o Game Pass Ah, Gold, Game Pass é tudo a mesma bosta, tudo o mesmo preço 35 contas Coisa de 15 contas, é Tem alguma coisa nessa área escondida Sempre tem umas áreas escondidas que eu nunca acho os bagulho Vai morrer porque é certo, só lamento Vai morrer porque é certo, só lamento Cara, eu fico imaginando Que moral um Dolly tem Pra tentar atacar um Tigre dentro de Sabre, cara Na real já Mas faz mais de anos isso aí, cara Só pra você ter ideia Eu comprei na China na época que nem era grande coisa Quer dizer, na época que era raro comprar na China Opa, achei Ah, se eu pesquisar eu até acho Por que eles der alguma empresa de entrega, alguma coisa assim Alguma loja Porque na época que eu comprei, mano, as compras internacionais eram tão vagabunda Mas tão vagabunda Que quando você comprava o máximo que você receber uma mensagem é poste em China Só isso Aí você tinha que ficar esperando a boa vontade do bagulho chegar no Brasil pra você rastrear Se é alfândega, é alfândega de lá, cara Eles estão preparando pra, no caso, enviar, né Não, 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 não Ué, eu nunca ouvi essa frase daqui no Brasil não Deixa eu ver aqui se eu vejo esse bagulho Ah, isso daí deve ser que já está em último estado de entrega, cara Pera aí Nossa, os caras, tipo, os caras deviam se falar É isso, não Os caras complicam um texto de 80 mil linhas É basicamente que já está no... É exatamente porque meu inglês péssimo traduziu É basicamente que já está no último percurso de entrega Tipo, como a entrega é no China-Brasil Quer dizer que já está no Brasil Aí agora você tem que se virar com as entregas brasileiras pra terminar Por que você não tacar a mãe? Porra Eu acabei de... Caralho Caralho, eu acabei de ver meu tigre dentro de sábios voar, cara Primeiro cair da montanha e depois voar pra cima da montanha E o bicho está 100% de vida Está maluco Está reempreendido O tigre dentro de sábios se animou Porque veio pra neve Eu não estava fazendo missão na neve Se animou e decidiu até voar É Às vezes eles até abrem encomenda pra ter certeza se tem que ser taxado ou não Ah, depende, TH, depende Eu já falei Tem muitas outras coisas que eu tenho prioridade pra comprar Inclusive em jogos E vai por mim Far Cry não é uma delas Não porque eu já tenho pro PS4 Mas se eu tivesse me avisado disso no começo do ano Eu tinha comprado sem pensar duas vezes, cara Mas se eu tivesse me avisado já Eu tinha primuitor de mim Mas se eu tivesse me avisado Que me avisado Não pode ser Que me avisado Vou ser bem sincero, eu nem ligo para a Gold Edition, nunca liguei. Agora no caso do Resident Evil, que quase sempre tem missões extras. Esse Mog é amigo ou inimigo? No caso do Resident Evil, que tem uma história que faz parte do canon e da saga, até vale a pena, mas... Outro jogo? Eu posso... Aaaaah lá... ... 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 Não, 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 não. Tiwana e eu? Tiwana e eu? Tiwana e eu? Mano, esse cara é a cara do Rambo! Caralho, sobrou até pro meu Tiwana! E voou lá embaixo! Tá certo, aquele no ombro do cara deu o Headshot! Só confia! Tamanho da arma também! E acabou o pontinho! Olha o meu olho começando a bugar já, puta que pariu! Olha lá mano, esse maluco parece o Rambo velho! Não é o Rambo primitivo caralho, até o cabelo dele lembra pra caralho! Brasca! 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 Não é que o microfone bugou não, é que eu subi ele! Mas como eu tava falando, sacanagem! Olho por olho e meu olho começou a arder no meio da missão! Onde que eu tô? Vamos ver que evento é isso que tá rolando aqui! Evento de cair do precipício né, faz isso ficar certo! Cara, é incrível mano, esse Parkour dá certo de todos os Parkour aí! Eu não vou mentir não, eu já senti muita vontade de jogar ele, mas eu não tenho jogo! Eu não vou mentir! Teu bote apertou 3 de conforto! Caralho mano! Oh TH, você sabia que todo o suco da Tang zoa o... Zoa petista mano? Todo o suco da Tang? Caralho! O Goku estilo superior! Dash não é de graça, mas tem que comprar o... A Gold de qualquer jeito pra jogar, não tem? É só você ver lá cara! O... No suco da Tang tá escrito lá, faz um L! Tá ligado? Sempre zoando cara! O bicho não perdoa não, zoa mesmo! Faz um L! Um L! Tô lá, dentro dele é de graça! Pode ser, vou até dar uma olhada! Como é que fala? O Dash é da Microsoft, não é? Se eu não me engano, a Bang é deles, né? Bang? Bundy? Sei lá o nome da empresa. O nome da empresa? Ah, é leão das cavernas. Se eu não me engano, eu não preciso de leão das cavernas, né? Deixa eu ver, eu preciso de... Cara, na real eu não preciso de mais quase nada aqui, né? Ah, tem quatro pontos de habilidade, então eu vou pegar o... Cara, eu queria bondoque, mas não tem essa bosta. Mas eu peguei do Tio do Fogo aqui, então. Deixa eu ver, aqui eu preciso... Peleão raro e Lobo listrado, que eu não sei onde tá. Pega, Rex! Cara, eu não sei porquê, mas mamute não gosta de tigre, cara. Olha lá, mataram o meu tigre. Bande arrombado. Eita, porra! Eu ia fazer o L forte aqui agora, hein? É do Playstation? Sabia não. Achei que era da Microsoft, a Bung, Bung. Ah, tu vai fugir sim, confia. Tu vai fugir, claro. Sim, tu vai fugir. Confia pra caralho, tu vai fugir. Confia. Faz o L! Ai, viado. Ai, fi, faz o L. E aí, mano, dá uma caroninha pra mim até ali. Valeu. E aí, já cheguei? Ah, é dentro de uma caverna, né? Sempre essas, porra. Tá certo, mandou fazer o L, tem que apanhar mesmo, cara. O que que pariu? Onde que é a entrada pra aquela barra ali? Ah, tu nem foda-se. Ah, tu nem foda-se. Tem que apanhar mesmo. Tem que apanhar mesmo. Transcrição e Legendas Pedro Negri